E eu senti essa experiência, um reencontro, um reencontro comigo mesma. Senti no lugar onde a gente foi, no caso, onde eu fui, um reencontro da minha alma comigo mesma. E eu costumava muitas vezes ir nesse lugar, fazia muito tempo que eu não ia lá. Foi muito, assim, reconfortador, vou dizer a palavra. Me reconfortou muito, voltei muito mais forte e me amando mais. Essa é a minha sensação de reencontro. Tchau. Tchau. Tchau.